Sobre as movimentações eleitorais, a pré-candidata Simone Tebet pelo MDB, a senadora, deve se encontrar com o ex-presidente Michel Temer hoje. O repórter Vitor Moura acompanha o início da campanha de apoio pela senadora, é isso? É isso mesmo, Tiago. A senadora Simone Tebet do MDB, pré-candidata à presidência da República, vai se reunir daqui a pouco com o ex-presidente Michel Temer, aqui em São Paulo. Amanhã a ideia é que ela se reúna com a secretária municipal de Relações Internacionais de São Paulo, Marta Suplicy, e depois faça uma visita à Itapetininga, no interior de São Paulo, para falar com a prefeita da cidade, Simone Marqueto, candidata a assumir a vice na chapa do vice-governador paulista Rodrigo Garcia ao governo do estado de São Paulo. No sábado, de volta à capital, Tebet fará uma visita à favela de Paraisópolis, acompanhada do prefeito aqui da capital, Ricardo Nunes. E durante esse tempo em São Paulo, ela também fará algumas reuniões com a equipe de comunicação para falar da campanha, e a ideia é que Simone Tebet volte para Brasília na primeira semana de fevereiro para acompanhar a volta dos trabalhos no Senado. E depois a ideia é que ela viaje para outros estados e continuar a sua campanha. Tiago.